Aqui é outro patamar, outro patamar. É, a gente cansou de ouvir isso do Bruno Henrique, né? E será que ele vai falar isso agora? Botafogo, líder disparado no Campeonato Brasileiro. Fluminense, teoricamente na semifinal da Libertadores. Flamengo chegou na Copa do Brasil, Vasco gastando milhões, tentando sair do Calvário. E as provocações do Bruno Henrique não eram provocações tentando provocar para estimular os adversários. Não, era para menosprezar os adversários. Aí você vê vários jogadores hoje dentro do elenco do Flamengo, sofrendo, chorando, sendo desvalorizado. Por quê? Porque ali existe um ego sem tamanho, um querendo ser maior do que o outro. Diferente do Botafogo, que é uma família, que a torcida, ela vive o Botafogo. A torcida, ela levanta o jogador. Tem erros, a torcida tem erros. Mas a torcida do Botafogo é coisa surreal. E o Bruno Henrique sempre foi um jogador que tentou ferir tudo o que o Botafogo é. Quando ele chegava na entrevista, a gente é acima de todos. Não é. O Flamengo não joga sozinho. O Flamengo é mais um. Ah, Diego, você não vai se aliviando e falar que a torcida não é a maior. É a maior. Você vê aí que, né, olha aí, os seus amigos são flamenguistas. Mas não tem o amor ali que a gente tem ali. Quando eu já ouvi falar, ah, o torcedor do Botafogo é modinha. 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 É algo que nem se passa pela torcida do Botafogo. Enfim. Então, Bruno Henrique, um beijo pra você. Você acha que o seu contrato não será renovado. Só acha. Abraço.